Olá consultores, aqui é o Charles para responder a mais uma pergunta lá do grupo de mentoria o próximo grande salto da consultoria empresarial e aqui quem fez a pergunta foi o Felipe de União da Vitória no Paraná e o Felipe perguntou o seguinte, como convencer o empresário teimoso que rever uma prática que ele realiza errado no negócio dele pode ser melhor para o negócio dele? Felipe, cara, é uma coisa que você precisa ter cristalina na sua cabeça. Se o empresário é teimoso, se ele não conseguiu entender que o seu processo vai gerar transformação para a empresa dele a melhor maneira de você convencê-lo é não tentar convencê-lo, saia daí, esse cara não é um prospect para você o cara para ele comprar um serviço de consultoria, para ele aceitar um serviço de consultoria ele tem que ter uma maturidade mínima, ele tem que ter um nível de consciência mínimo para entender que aquele processo vai gerar transformação para o negócio dele se o cara é teimoso, se ele não está aceitando a sua solução, se ele está colocando obstáculos a respeito do processo que você está querendo entregar ali esse cara ainda não está preparado para receber um processo de consultoria eu já falei disso em outros vídeos aqui, onde eu comentava sobre prospecção esse cara não é um prospect, quando você se depara num cliente que você apresenta uma solução muito bacana para ele, que você sabe que foi feita só de medida para ele e o cliente simplesmente recusa, ele teima com você, ele bate boca com você dizendo que aquilo não é para ele, esse cara não está preparado partindo do princípio que a sua solução é realmente boa, o cliente também não é tolo não se você chega com uma solução ruim, ele vai reconhecer que aquilo está estranho e ele não vai te comprar, mas partindo do princípio que a sua solução realmente é boa que você realmente identificou um problema, que se você resolver, vai gerar resultado positivo para aquele cliente e ainda assim o cliente não quer, cara, para de perder tempo com esse cliente não é o cliente para você continuar prospectando quando um cliente me dá uma desculpa do tipo, olha, Charles, liga novamente no próximo mês eu imediatamente já jogo para ele a responsabilidade não, vamos fazer o seguinte, você me liga no próximo mês porque aí eu vou saber que você está realmente na hora certa de fazer o trabalho por que eu faço isso? Porque assim eu sei duas coisas primeiro, se ele ligar, ele realmente está interessado e segundo, se ele não ligar, nunca mais ele fala comigo na vida porque não tem perigo de eu ir prospectar um cara que já deixou claro que não tem interesse no meu trabalho então pula a página, vira a página, troca o disco porque quando você estiver com um cara que está teimando esse cara teimoso mesmo, ele não é prospect para o seu trabalho então espero que a resposta tenha sido satisfatória é assim que eu faço, é assim que muitos colegas dos meus consultores fazem e eu sugiro que se você fizer, vai ser bom para você também grande abraço e até a próxima E aí E aí Tchau, tchau.